Aí ele voltou pra matar o leão, tocou no leão e ainda chamou os outros pra entrar na furada que ele entrou Na friagem que ele entrou, ele matou o leão, pegou o mel e ainda chamou o pai e a mãe pra entrar no pecado de outro O que é tocar em coisa morta, pastor Rogério de Assis? Tocar em coisa morta, aleluia, aleluia, significa voltar ao passado Note bem que ele saiu do caminho e foi lá, ele não resistiu a tentação, ele foi lá, pegou o mel e ainda chamou o pai e a mãe pra comer junto A tentação do pecado, a Bíblia diz que o pecado uma vez que entrou gera a morte Irmãos, veja bem, Sansão não precisava disso Sansão era nascer eu de Deus, tinha um pacto, nenhum homem na terra teve um privilégio a não ser o apóstolo Paulo Que também teve um pacto na vida dele, João Batista, Samuel, mais Paulo, mais Sansão Ele tinha um pacto diferente, era no antigo testamento, olha bem pra mim Não toque em coisa morta, diz o Senhor dos exércitos Sabe o que é que acontece? Sabe que tem pessoas tocando em coisa morta? Fulano pecou, pediu perdão, entrou na disciplina, cumpriu e o povo fica tocando em coisa morta Mas ele caiu, mas ele pecou, mas ele adulterou, irmão, camarada já levantou A Bíblia diz que o justo cairá sete vezes e não ficará prostrado O que nós temos que fazer é vigiar com a nossa língua Porque nós podemos estar jogando um vaso no mundo de novo Tem gente que quando morrer, irmão, vai ter que fazer três caixão Um pra ele, um pra língua e um pro diabo que tá no corpo dele Em nome de Jesus, receba agora o poder do Espírito Santo pra negar o mundo Quem tá entendendo essa palavra, faz barulho aí, irmão, faz barulho aí Jesus me perdoou, me lavou com sangue Posso ter tido alguns percalços que é normal na vida do cristão Mas o camarada fica pensando, um dia eu fiz isso, um dia eu fiz aquilo Quem faz isso é o diabo, irmão Lutero, ele foi acordado com um camarada chamado Satanás E diz assim, ó, no ano tal, no mês tal Porque o diabo sabe, o momento é a hora que você pecou Você fez isso E o Lutero falava, é verdade É verdade Você fez isso no mês tal, na hora tal, no dia tal Fiz, quando chegou no último, o Lutero falou, cansado Olha Satanás Põe aí embaixo O sangue de Jesus primeiro fica de dentro do pecado Aleluia Aleluia Quem te condenará Quem apontará o dedo pra você Vai, não pegues mais, diz o Senhor Paulo disse o que em 2 Coríntios 5,17 Portanto agora, se alguém está em Cristo Aí tem uma condição, se é condição Se alguém está em Cristo Nova, nova, nova Criatura é As coisas velhas se passaram Eis que tudo se fechou Levante a mão que eu vou profetizar A partir de hoje Será tudo novo na tua vida Será tudo novo na tua casa Será tudo novo na tua história Será tudo novo na tua igreja Será tudo novo no teu ministério Será tudo novo na tua família Amém, receba agora E se você crer Faz barulho agora Aleluia Por isso que Isaías profetizou isso Que faça uma coisa nova Aleluia Não toque coisa morta, irmão Coisas velhas Deus já se passaram Aleluia Deus já te perdoou Então vai em frente Aleluia Glória a Deus Olha bem pra mim Eu ia por um caminho Jesus está mandando ir por outro Na tradição judaica antiga Quando as pessoas morriam E essa pessoa tinha história Quem tem história aqui? Quem tem história? Quem tem história? Rababacana Rababaxana Quando a pessoa morria E essa pessoa tinha história Sabe o que é que acontecia? Essa pessoa era levada Numa maca Porque não podia se tocar Em coisa morta Ele era levado Numa maca E jogado Num vale Num vale, irmãos E ali se jogavam Todas as pessoas Que tinham história E as pessoas Queridas Daquele cadáver Ficavam de longe Olhando Por quê? Eles ficavam pro espaço Em três dias Porque eles acreditavam Que o Espírito ficava rondando E a pessoa ia ressuscitar Porque essa pessoa Não podia morrer Ela tinha que viver Porque ela tinha história Então a pessoa Ficava ali Acreditando naquela Naquela situação Porque aquela pessoa Ia voltar a viver E ela ficava ali Primeiro dia Vinha os orubus E começava a comer As carnes Daquela pessoa Que tinha história Comia as carnes Rancava os olhos Rancava as vícias No segundo dia A pessoa dizia Não, mas é hoje É o segundo dia Passava a tarde Passava o meio dia Nada E aí vinha as vienas Eu vou te levar Eu vou te levar no vale O vale das histórias Perdidas Eu vou te levar lá no vale Esse vale você não conhece Mas eu conheço Durante muitos anos Muitas pessoas me invocaram ali Mas agora é a hora Passaram-se muitos anos Mais de trezentos anos E aí vai Ezequiel E Ezequiel Aleluia Deus ouve Ele ouve a voz de Deus Dizendo Ezequiel Eu tenho um congresso Pra você pregar É de onde senhor? É numa catedral? Não Ezequiel É em Jerusalém? Não Ezequiel É no vale dos ossos secos Ezequiel É colocado ali Para uma chopecanda lábia Ezequiel Não entende nada Porque os ossos Estavam sequíssimos Não tinha mais nada A vida ali é extinta Ezequiel olha E Deus pergunta assim Ezequiel Porventura Poderão viver esses ossos? Poderão viver esses ossos? Ezequiel Vem aqui meu irmão Vem aqui Ali estavam muitos ossos Cranhos Cabeças Pulmão Aleluia Estava ali irmãos Aleluia O tronco O membro Estava ali Deita aí no chão Não deita aí no chão Você está bonito Mais do que eu Mas você vai deitar aí no chão Ali estão os ossos Ali estão os ossos Você Ezequiel Aí Deus chama Ezequiel Ezequiel Vem comigo Ezequiel Tu vai pregar Num grande congresso Eu tenho uma multidão Pra você Uma grande multidão Te espera E tu vai pregar Uma multidão Uma multidão E pessoas que tem Uma história muito linda Aí Ezequiel Onde que é? Ezequiel Olhos ali Não senhor Não é como Tu quer Ezequiel Mas é como eu quero É como eu quero Então Ezequiel Profetiza 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 Você está na prova Profetiza Você está no vale Profetiza Você está no vento Profetiza Você está no vento Na muralha Profetiza Ezequiel Ezequiel Abre o bocão Santo E diz assim Diz o Senhor Deus Dos exércitos Aleluia Estava ali Mão Aquele vale Cheio de ossos Mas que de história Mas que de história Aleluia Deus está dizendo Eu não vou deixar perecer Quem tem história na terra Eu não vou deixar morrer Profetiza E de repente Ezequiel Vem a profecia Dele se cumprir E os ossos Começando a viver Cada osso No seu osso Pele Carne Nervos Pedrões Ezequiel Vem o exército Agora Sabe por quê? Lá atrás Foi profetizado Que quem tinha história Não deveria morrer Ai Deus Pega a história Daquele vale E ressuscita Eu tenho notícia Bom pra você Você não vai morrer Porque você tem história Quem tem história? Quem tem história? Quem tem história? Quem tem história? Lá está Ezequiel Ezequiel estava vivendo Uma vida terrível Sabe por quê? Todo Israel estava desviado Aí chega Isaías Lá dentro do palácio Lá e comendo E fome Na candúria Remonde Que na vassabria Lá chega O profeta E diz assim Tu vai morrer Põe a tua casa Em ordem Aí irmão É que tá O moral da história Ezequiel 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 Quando eu vi Quando eu vi Aquela palavra Os grandes Que logo dizem Que a doença mortal Que vem sobre ele Fez ele ter Aleluia Tu queima Pobre não Eu estava pobre Seus sócios E seus órgãos Estavam podres Eu tinha uma lata Ele fedia Eu estava fora Da comunidade O profeta Invade Aí onde ele está E diz Tu vai morrer Você vai morrer Aí ele vira Com o rosto Para a parede Tem gente aqui Que chegou aqui Só restou Pra você a parede Mas é na parede Que Deus É nosso É Deus Aleluia Só tá você E a parede Não sobrou nada Teu pai Te abandonou Teu marido Te abandonou Teus filhos Te abandonou Até tua igreja Te abandonou Mas Deus Não te abandonou Ezequias Diz que não Eu acho que Ezequias Era carioca Misturado com o meu abertido Ele chega e diz Jeová Que negócio é esse Que vai morrer Jeová Que negócio é esse Eu tenho história Olha o que eu já fiz Olha o que eu já equifiquei Olha as coisas Que eu já fiz Jeová Tu vai deixar isso morrer Aí Jeová Pega o profeta De novo Volta lá E diz Por causa da história Que ele Ele não vai morrer Fica lhe pedrando 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 Por causa da tua história 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 Tu tá de pé E toda tua história Te ver vida Deus vai me agradar Só que eu tá de pé Por causa da tua história Ramakandaram a churra Ramakai É por isso que quando o navio olê pro gigante O gigante se engapando Eu tenho dois netos de altura Eu tenho espada Eu tenho escudo Eu tenho lança Eu tenho isso Aí Davi olhou, irmão Sabe o que Davi fez? Davi pesquisou a história do camarada Davi olhou pro grandão Diz assim, tu não tem nada Tu não tem história Segundo a Bíblia Benias nunca matou ninguém Segundo a Bíblia Benias nunca venceu a guerra Segundo a Bíblia Queima Aleluia Era só papo Era furada Era só irmão No gogó Ele ganhava no grito Aí Davi Peraí Eu tenho história Eu tenho história Eu matei muço Eu matei leão Eu vou matar esse dinheiro Eu vou matar esse dinheiro Sabe por que você tá aqui? Porque você tem algo que chama a atenção de Deus Pegue na mão do cê Pegue na mão do cê O meu Deus Ele 짜re Ele fez os olhos Ele fez os olhos Ele fez os olhos Deus não vai deixar Tua espada perecer Deus não vai deixar Tudo o que você já fez A obra de Deus vai ser Diga comigo Senhor Deus Jeová Os exércitos Olha para mim Mas também olha Para a minha história Se eu ainda tenho história Jeová Venha sobre mim agora Como prova De que eu não vou morrer Que o Senhor não vai deixar Minha história morrer Me toca agora Será uma prova De que eu não vou morrer No vale Eu não vou morrer no vale Agora 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 Sinta a mão de Jeová De bozo Sinta a mão de Jeová 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 Não se espante com essa pessoa que vai começar a pular aí, não se espante com essa pessoa que vai começar a entrar no reto eterno, é o poder de Deus, é a história sendo reavivada esta noite, o homem vai morrer, a tua história não vai morrer, a tua história não vai morrer, a tua história não vai morrer, você não vai morrer, a tua história não vai morrer, começa a receber o Senhor de Deus aí agora levanta as tuas mãos agora, larga a mão do meu irmão e levante as tuas mãos, agora é forte irmão, agora é forte, quando eu contar de 1 a 3, você vai fechar essa tua mão mas com vontade, com força, quando eu contar de 1 a 3, você vai pegar tudo aquilo que está tentando matar a tua história, tudo aquilo que está te fazendo parar, morrer no caminho, você vai olhar para mim agora, quando eu contar 1 a 3, você vai fechar suas mãos e você vai pegar, você vai dar um soco no ar assim, você vai pegar com as tuas mãos o que está tentando fazer você parar, o pecado, as coisas do mal, você vai pegar agora, 1, 2, 3 vai! Aleluia! 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 Agora super vale, não abre, não abre, não abre, pega bem firme aí agora, quando eu contar de 1 a 3, eu vou profetizar, você vai jogar isso aí no chão e vai pisar, vai esmagar, 1, Deus vai far, decandará, me afuminar, Deus inimigo, 2, Deus vai mudar a tua história, 3, joga no chão e deixa Deus usar agora! Pisa! Pisa, 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 final do universo, pisa, 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 pisa A história vai ser mudado É o câncer É a moda preparada A Deus do céu Ação de uma tira Eu quero te invadir Pode viver Mas não vou me calar Quero ser o valor de sério Vou entender as corações E a Deus do céu Fazer como Paulo e Silas Mesmo preso no andar Fazer como Daniel Ser fiel Vou ser valente Ela é saudável Eu vou aprender com Jesus Eu vou dar uma calma Eu vou dar uma calma Eu vou ver com o ar Eu vou dar uma calma 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 Jesus é honra, 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 Ele vai te usar, o bachó está descendo também, o bachó está descendo, os novembro vão descer, a hora da canada bachó vai! Jesus é honra, 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 Jesus é hon Deus está mandando dizer que tu vai voltar para aquele lugar com uma vitória agora sai do seu lugar só tem que história sai daqui do teu lugar e vem aqui a frente correndo porque eu estou ungido aqui para ver se o negócio está forte aqui o negócio está forte tem um tapete em fogo aqui na farda onde ficou na igreja porque Jesus vai começar vem lá pra frente esse progresso vai ficar na história Deus está falando levanta a mão eu vou sair de gravata vermelha levanta tua mão Deus está me dizendo que hoje está caindo por terra um grande gigante uma grande barreira está caindo por terra longe Deus está dizendo passa meu filho anda caminha porque o caminho está aberto está livre Deus está dizendo assim através do ti vai prosperar toda tua parede vai entrar com providência vai agachando a raga e Deus está entrando com a providência dentro da sua volta é cada chai eita glória Deus está entrando com a providência irmãos mistério é grande aqui quem tem história diante de Deus aqui Deus manda dizer que a sua história não vai morrer antes que termine esse ano Deus vai apresentar-se na sua vida aonde está a pessoa que quer aceitar Jesus agora aonde tem levanta a mão aonde está a primeira pessoa levanta a mão lá atrás traz aí traz aqui à frente essas três pessoas que querem aceitar Jesus agora agora traz essas três pessoas aí traz abre o corredor depois que eu abri para essas três pessoas passarem agora em nome de Jesus venha no nome de Jesus agora traz essas pessoas agora para aceitar Jesus eita Deus vamos agradar o Senhor nesta noite vem a primeira pessoa onde está a primeira pessoa venha no nome de Jesus fecha os olhos Satanás tu está aprendendo essa vida até hoje mas a partir de hoje eu declaro que essa pessoa é de Deus larga essa vida agora no nome de Jesus cadê essa pessoa levanta a sua mão aonde está você que quer arrumar sua história hoje Deus não vai deixar a sua vida crescer cadê a primeira pessoa vem no nome de Jesus eu tenho que orar irmão eu tenho que orar aqui porque o negócio é forte aqui xarava aleluia xarava aleluia 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 vem aonde está em nome de Jesus traz aqui na frente levanta a mão quem já aceitou Jesus levanta a mão quem já é de Jesus quem já está no caminho aleluia pode fechar pode fechar em nome de Jesus se a pessoa quiser vir ela vai vir agora agora presta atenção quem aqui não é batizado no Espírito Santo ainda levanta a mão mas não levanta assim não com quem diz assim eu sou mas hoje não vai ser levanta a mão amém pode baixar quantos crentes Jesus batiza esses irmãos hoje não você não acredita porque você fala tão tímido quantos crentes Jesus batiza esses irmãos aqui hoje então eu quero que esses irmãos venham aqui à frente agora vem aqui perto do cachorro hoje aqui tudo tá ligado você crento do batismo do Espírito Santo você quer hoje receber diga eu quero agora eu quero receber hoje eu quero falar em línguas hoje então eu faço o seguinte faz um círculo aqui agora eu sei como é que vocês vão fazer mas um círculo você sabe que é um círculo né não precisa não precisa é que nem a pessoa que sabe que é um copo é um círculo porque tem copo em casa não pode ninguém ficar assim atrás do outro faz um círculo igual essas meninas estão aqui isso um é um do lado do outro qual fila de uma MSS é vitória quer receber entra na fila e os irmãos vão recuando pra trás que já são batizados isso isso vai estica mais essa bota aí estica estica vai vai tem que fazer o círculo se ficar por que tem que fazer o círculo porque se você não ficar no círculo eu vou entender que você não quer receber você tem que entrar no círculo um pouco mais arrachado Obrigado.